e bom dia galera beleza tamo aqui com a danadona e eu vou fazer um videozinho para vocês mostrando para vocês o aqui né já tá ligado cabinho da chupetinha e que que é isso aqui ó isso aqui é para conectar o powerbank né é um powerbank né que carrega celular mas ele tem a opção de dar partida de emergência no carro ou na moto tá eu tenho dois modelos aqui que a gente testou aprovou e vamos vender quem tiver interesse aí né a minha moto é uma hornet 2005 ficou parada mais de uns 23 umas três semanas da 21 um pouquinho mais de 20 dias e infelizmente a bateria descarregou né aqui aqui ó aqui tá ligado a bateria tá fraca aperta para ligar aí não tem força para rodar certo então a gente precisa dar um jeito de carregar bateria ou de dar partida para ir embora e ela carrega para a moto carrega bateria certo mas é uma coisa chata né fazer chupeta no carro no outro a moto tirar a bateria levar para algum lugar para dar para dar a partida então é complicado isso aqui meu uma coisa coisa prática ó tem dois modelos esse é o menor ele é de cadê 12 mil amperes e vem nessa embalagem aqui ó com cabinho para carregar celulares várias conexões e o cabinho para chupetinha certo e o aparelho o aparelho aqui ó tem uma lanterna aqui é para carregar ele aqui ó tem é o nível dele da bateria né três pontinhos são até quatro aqui é onde você conecta o cabinho ó deixa o vizinho sair né que o vizinho ligou logo agora a danadona dele eu vou ligar a coloquei o escape original galera que infelizmente estamos vendendo então não sei não se essa semana talvez ela vai embora bom já tá conectado aqui eu vou vou falar um pouco mais alto que eu não para não ficar vídeo tão longo eu também não quero cortar o vídeo clicou aqui ó ligou aí você vem aqui na chave da moto normal como aqui já tava ligado e da partida viu pegou normal aí aqui você pode embora tá bom deixa eu desligar aqui esse daqui é o menor eu não vou falar preço ainda que vai estar no anúncio vai estar o link do anúncio aí embaixo eu ainda não fiz o anúncio vou fazer vou colocar aí no vídeo beleza nem seu preço que vai ser mas não vai ser muito caro não tá bom esse aqui vai ser mais barato e esse aqui vai ser um pouquinho mais caro porque ele vem aqui no estojinho estojinho com conexões para carregar notebook é vem com a fonte né vem com fonte para carregar ele no carro certo é o cabinho entrada de celular que hoje é universal né a não ser apple mas vem aqui ó vem também umas conexões para o apple certo e eu guardar aqui bom é um item mano que pode tirar você de apuros eu já ajudei pessoas na rua com isso aqui né na rua ok esse aqui é um pouco mais forte esse é de cadê a 12 mil amperes também 12 mil amperes aqui também dizendo que é 12 mil amperes só que esse aqui é um pouco maior acho que tem mais outras conexões por isso né só dá um clique só tem dois pontinhos de bateria e aqui ó a entrada universal zinho aqui de lugar ó de novo ó vou ligar ó não pega certo vamos ligar aqui ó ó clicou ligou já tá conectado lá agora liga quer ver ó viu viu que belezinha oi né bom é isso aí espero que o a moto do brother ali do vizinho não tenha atrapalhado o vídeo e é isso aí esse vai ser um pouco mais caro que é mais completinho né e esse vai ser mais barato beleza valeu galera abraço